Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Avaldo, oficina de artes, desenho e pintura e vim aqui hoje te falar da atividade impressa dessa semana, que é sobre uma data muito importante que comemoramos dia 7 de setembro, a independência do Brasil. Desde que os portugueses chegaram ao Brasil no ano de 1500, o Brasil passou a ser colônia de Portugal. Isso quer dizer que os governantes de Portugal podiam ocupar e explorar as terras brasileiras e assim muitos anos se passaram. Ou então que o rei de Portugal, Dom João VI, teve que se mudar aqui para o Brasil com sua família e ficou por muitos anos sempre enviando as riquezas como ouro, madeira aqui do Brasil, lá para o país dele. Até que um dia ele teve que voltar para Portugal, mas deixou o seu filho Dom Pedro I para governar o Brasil. Esse príncipe gostava muito do Brasil e as pessoas do Brasil gostavam muito dele, porque ele era muito diferente do seu pai. Portugal passou então a ter conflitos com os governantes aqui do Brasil, porque queriam que o Brasil continuasse sempre dependendo dele. Mas Dom Pedro I não achava isso certo. Foi então que começou uma luta para mudar essa situação. E no dia 7 de setembro, ele declarou a independência do Brasil com o famoso grito independência ou morte. A nossa atividade traz aqui então um desenho com o mapa do Brasil para você colorir bem bonito, tá? E traz também uma cruzadinha para você completar usando as palavras que completam as frases que estão aqui embaixo. Então, por exemplo, olha, aqui na letra B, que seria aqui nesta linha, vem falando assim, olha, Dom Pedro I estava às margens do riacho Ipiranga. Então, você vai completar aqui a palavra Ipiranga no espaço que está faltando, tá bem? E vai continuar seguindo até a última, vem sempre completando a frase que está aqui embaixo. Então, faça aí, capriche bastante. Se você não souber alguma coisa, pesquisa, vai lá lembrando das aulas de História do Brasil, tá? Para deixar tudo bem completinho. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!